Ele fala. Pode deixar que ele fala. É forçar que ele fala. Vocês nunca sabem nada, não é? Vocês nunca sabem nada. Fala! Tudo mais demorar é o novo a você. Ajetanagem é minha mãe. Ajetanagem é minha mãe. Seja minha mãe e as crianças. Seja minha mãe e as crianças. Seja minha mãe. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês é que querem Mas isso ainda não é nada Vai ser muito pior ainda Vocês é que pediram Nós seremos reis, está ouvindo? Reis! Reis! Amém. Amém.